Música E aí galera do Youtube, a gente está com o nosso amigo Paulo Rolveri aqui que ele vai dar algumas dicas da loja aqui e como a loja funciona Tudo bem galera? Eu sou o presidente do clube de tiro Piratininga Sou frequentador aqui da Centrelope há alguns anos e nós temos a loja aí, eu acho que é uma das lojas que mais tem material de ferramenta pesca, tiro, caça esportiva, acho que é do Brasil não conhecemos nenhuma que tenha a quantidade, o atendimento que ele dá e a presteza em todos os sentidos, preço, condições especiais uma loja realmente que as pessoas se sentem bem aqui tem alguns amigos, tem alguns amigos aqui que vêm aqui só por causa do astral que a loja tem, a loja tem um bom astral em todos os sentidos pela receptividade, faz um bem, uma energia emana aqui, muito boa por isso que as pessoas vêm aqui, todas as pessoas de alguma forma gostam de esporte pesca, caça, tiro esportivo, aqui é o local venham que não vão se arrepender pesca, tiro esportivo, aqui é o local